O Marloni, pelo que o Gerson Testoni colocou no jogo de hoje, vai disputar a posição com a Lagoana. Eu falei no primeiro tempo que ele poderia jogar ali por dentro, do lado do atacante, como o segundo atacante, ou pelo lado esquerdo. Que tal Enterprise Computers? Não, não, nada de nome de jogando nas estrelas. A palavra em árabe que a gente mais acabou usando foi YALA, 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 rápido, rápido, bora, bora. Os meninos foram fazer shi. Vamos fazer um vertical de emergência em Max. ...em Taipei ou Hong Kong, sabe? Mas ela não tem cara de quem compra em lojas chicas. E aí? Qual é o que você quer ser mais novo e... não tem nada a ver com isso? Eu acho que o olho é de outra cor. Seu corpo... ...episódio. Oi, Dimoney. O que está fazendo aqui? Vai assumir sua responsabilidade? Quem é essa? Carlinhos, Isadora, Chica e Casca foram os escolhidos para essa... ...tentamos falar com Jonas Rosa, mas não conseguimos localizá-lo. A cobra coral também vive aqui e seu veneno potente pode provocar problemas respiratórios em poucas horas. Eu costumo falar que o amadurecimento do Eric na igreja, para Deus, foi muito rápido. Porque a gente... Oh, nossa, espero que não seja tarde demais nesse calor... ...para serem admitidos no programa de treinamento. E não esqueçam, se sobreviverem a isso, estarão na linha de frente para manter a segurança de New Jersey. Tem o lançamento do meu trio agora, dentro do projeto do FAQ. Também tem o lançamento... ... ... ... ... ... Chega no fundo, pedala. Bom bote, agora foi bem ali. Rugby, oferecimento... O Bradesco Prime conecta você ao melhor do futuro. Domingo, todos os olhos estarão na França. E levá-lo de volta ao centro o mais rápido possível. ...de completar os 14 dias. Ah, eu não alcanço mais do que isso. Tudo bem, cuidado, pode descer. É muitíssimo importante para mim, poder mostrar esse meu lado. Também essa minha perspectiva, essa minha vista da montanha. ...acessíveis para você. Por isso, não dois, três milhas, você não precisa ter pontos para comprar a preços incríveis. Outra inovação... Meu Deus, o que aconteceu? O que é isso? Vocês estão bem? Para onde foram? Por que... ... ... ...esclarecendo, esclarecendo, esclarecendo... Que não era para mim. Herta Berlim, zero. Pelo campeonato inglês, o Everton, do brasileiro Richarlison, foi a... ...como e rápido, mas tem um cara, dizem que ele é muito bom, muito rápido e muito criativo. É, mas você pode estar pensando que essa escola é muito diferentona, que não é muito diferente. ... Se pinta alguma má intenção na cabeça dele, ele imediatamente já briga contra aquilo mesmo, vendo? Está sempre... ... ... revelado na portuguesa duas mexidas agora no Londrina se lhe tiver uma target se lhe ret sim do top of my head your rain forest o jovem cavaleiro jovem e talentoso cavaleiro comete uma falta ali no número especial dia da Amazônia dia 5 a partir das 7 da noite no off eu me importo ah, que ótimo Mas o nosso tempo acabou assim que você fez essa promessa absurda. Corta e aí fica assim, tudo do mesmo tamanho. E também dois lados. Então, como o Armit explicou, aqui eles estão fazendo o tapete com o material, de hoje em dia, um material novo, mas a forma que ela está sentada e fazendo esse tapete... Tá certo, Violet, mas eu não posso. Os policiais acham que não devemos ficar juntos. Ainda é um pouco assustada. Meu objetivo principal de vir ao Michigan foi para ele ver as mulheres. Mas eu estou tomando... ... 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 Ela vende minhas roupas até hoje, tá? Aliás, eu preciso separar umas roupinhas para ela. Eu ganhei de presente da Bbela. É um hobby, olha a cor. É melhor não usar hoje não, hein, dona Nenê, porque senão pode ter o mesmo destino. Aquelas adolescentes eram muito vulneráveis Não muito atraentes Na certa tinham notas baixas no colégio Verdadeiras marginais sociais E esse culto dá uma certa posição a elas E as inundam com a propriedade Ele passa a clareira e você encontra a história Para chegar a milha Lembre-se, você deveria ser a minha mão direita Eu acho que ele quer me incriminar de um homicídio Homicídio? É dia de acompanharmos os ensinamentos e os homicídios Foi a segunda temporada de Sonho e Destino Você deve saber que eu fui para a escola com Lina Mas isso não significa que ela tem serviço Contrasts Contrasts Ah, momentos emblemáticos na capital mundial da velocidade Daytona International Speedway na Flórida Daqui a pouquinho teremos o comando de ligar os motores Nós vimos ali Daytona que em 1984 foi palco Da vitória do Zen O que é 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 Três animais idiotas É que não parece muito provável Por que você não desce com a gente Nós temos mais algumas perguntas Quatro horas por dia Ele é uma pessoa Ele é um viajante Ele é um marinheiro Do universo Ele deu a bola de um lado Arrudeou Lá a gente chama de arrodeio Pegou do outro lado As instalações para a instalação retroportuária Já estão aprovadas Prontas para o início de um grande Nós só temos que ouvir O emprego Quem conseguiu se reinventar na pandemia Assunto para as discussões Que vão ser realizadas neste palco É claro que a gente queria ter esse teatro lotado Todas as poltronas São todos infestados no palácio Quer dizer Todos menos os hebridos O cenário tropical É a última grande região de floresta Eles estão chamando full-time No, Dad! Come on Take a look around Can you see any way out? É muito fácil Tu metes o bebê na mochila E já tem as mãos livres para trabalhar Sou especialista Mas este equipamento deve custar milhões Vejam isto Então a possibilidade dele se cadastrar nessas vagas É estar atento A esse site O que é que você vai fazer? Come on Come on We got so scared Grabbed hands We ain't never so much as touch and puff To scare somebody Final de temporada Segunda No, e No, e No, no, si, no Come on, baby Let's go Let's go No, mama De volta Separar tudo Montar kits E sair de porta em porta Distribuindo comida E afeto Ele está sempre constante comigo Esse menino é o menino de ouro Tentar matar a fome Em Salvador Um banco de alimentos Matar a fome Em Salvador Um banco de alimentos Matar a fome Um produto que está... Um produto que está... Um produto que está... Lançamento foi muito forte Nem assim, né? Nós enviamos policiais para a residência dos Anthony Para conversar com a família sobre um carro roubado A polícia tomou Vai ter um futebol muito pior do que poderia ser Agora o Mauro também facilita Eu tenho impressão Agora os carrinhos descem Numa espiral de 540 graus Só para subir Só para subir Exce, né? E há um outro sistema que chega com um procedimento administrativo de multa após um sistema de investigação. E foi reforçada em agosto, mês de queimadas mais intensas. Nós constatamos quanto ao número de focos detectados. O movimento ainda é mistério. Liguei para o Trevor quando pesquisava para o livro. Se você achar mesmo, podemos tentar. Se você achar mesmo, pode ter criado mensagens, posts em redes sociais. Para criar novas receitas super práticas e garantir refeições... São para Deus mandando o mal embora. Ninguém vai perceber que você está mandando o mal embora. Você põe as suas palavras ali e manda... O BABUCO NO PEDAÇO 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 É MINHA OREWELHA ESTÁ MELHOR SINhOR O BABUCO NO PEDAÇO Eu tenho aqui essas cunhas de plástico Elas são perfeitas porque eu quero forçar elas entre a nova carroceria e o molde. E a verdade por baixo disso é que ela é uma mulher e esse não é o lugar dela. E a verdade por baixo disso é que ela é uma mulher e esse não é o lugar dela. Passou o Mateuzinho e devolveu. Quem cortou foi Luiz Henrique. Dá uma olhada na dificuldade que o Santos tem. Meu nome é Alex. Tchau. 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 O que eu preciso é que me deem a mão para eu subir de frente. O que eu preciso é que me deem a mão para eu subir de frente. Ele começou a tomar, e aí ele falou, não, é muito bom, vou estender para a minha família. O Paratletismo Brasileiro, para que a comemoração oficial dos Paratletas se repita muitas vezes nos jogos que vão começar. Mostre seu apoio, faça a comemoração, poste com a hashtag e torça muito pelo... São Nairia Houston na frente, buscando a vigésima segunda vitória da SLS. São Nairia Houston na frente, para que a comemoração oficial dos Paratletas se repita muitas vezes. Pede, viaja na frente. Vamos arriscar. Eu tô pronta. Está nesse ponto de gel. Tá vendo que vai deslizando bem devagar? É o ponto certinho. Eu tô fazendo isso aqui, eu tô ficando parado aqui na pedra mesmo. Prendendo com o pé. Carmen, não, não, espera. Eu não quero que mole seus pesitos, amor. Eu não sou seu amor. Viu? O que foi que eu disse, Carmen, sem pé? Armas de raios. Mostre-me alguma coisa do futuro. A gente vem nu. Tem a ver com... Aspirante ou compositora, na verdade? O Amy disse que você tem uma canção. Temos, é bem simples. A gente não está finalizada. Ah, entendi. Sorriam. Parcelo, obrigado, valeu. Longe, longe. Eu tenho que... Eu sou inocente! Encontre esses dois comparsas em Osco Pins. No Diário de Mica, todo dia é dia de aventura. Campolina por todo o Brasil estão utilizando, ou seja, os cavalos já saem no galope, né? Já saem aqui. Para Junot, este é um recomeço. Normalmente, não soltamos focas exatamente onde as encontramos. E é muito legal que as pessoas que ajudaram a resgatá-lo sejam as pessoas que vão soltá-lo. Ai, nossa, olha ele ali. Quando nós ouvimos na caixa, quando ele voltou, ele estava ótimo. Ele vai tomar a posse das bênçãos neste domingo especial. Lembrando a todo o povão do Rio de Janeiro que eu estarei lhe aguardando, hein? Na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping. Tem tudo aqui no Rio de Janeiro. E retire na loja Polishop mais próxima. Aposente o tempo perdido com a limpeza e aproveite o que realmente importa. E a poesia desistiu também? Através do Gabriel, meio atacante, que está atuando muito bem. Então, acabou não jogando na última partida, na derrota para o Náutico, por conta de uma lesão muscular. Mas hoje está de volta ao time e é a principal esperança dessa equipe do CSA. Polishop, nós preparamos um presente especial para você. Peça já o seu Smart Mop e nós enviaremos inteiramente grátis o Smart Touch Conair. O vaporizador rápido e compacto que deixa suas roupas higienizadas e prontas. Direto no cabide, sem complicações e sem queimar. Ele também remove pelos e fiapos. É bivolt. E 320 mil reais em 354 prestações mensais, com juros de 3,96% ao ano, abaixo da média do mercado. O BRB, Banco de Brasília, é um banco público. Foi o mesmo que fez o financiamento da mansão comprada pelo senador Flávio Bolsonaro. O Náutico, em quase 6 milhões de reais, do Distrito Federal, apura a concessão ao senador. A casa do Lago Sul é o que ele foi para a galera e, claro, que é o que ele mesmo estava ligando. E para lembrar da Olimpíada, Serginho, foi essa manobra, essa manobra que ele errou três vezes no corrimento. Atravessar praticamente toda a América. Inclusive, entrar até a selva, buscar as cordilheiras, descer pelas cordilheiras e terminar no que é o Brasil. Existe realmente uma rede de túneis ocultos, que se estendem por baixo de todo o território latino-americano. ...entregar o que vocês vão ver aqui em cima hoje. É isso aí, então é com essa técnica toda. Então, muito obrigada, Bob. Valeu, boa sorte para nós. É isso aí. ...que remete ao passado, mas também tem muita coisa aqui do futuro, do presente. Eu quero falar com eles. Os clássicos, os que sabem tudo. ...pare o coração, porque nesse bloco agora vai rolar bastante emoção aqui no Terra da Padroeira. Eu estou ordenando, eu estou falando em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia com essa dor de cabeça que está forte. ...tanto que, acanto à sua indagem, aquela de polícia, apunto, volevamos seguir-ne anche un'altra, per cercare de capire meglio... ...e a cena no Weather Center. Tom, how is it looking? Well, we just received the 8pm advisory from the National Hurricane Center, and there are some changes, but the track doesn't change with this. We're going to get a lot more information... ...total de 600 quilos. É só essa a quantidade que é apanhada e levada em água com gelo até ao destino. Apesar da sua elevação... ...prototipo de uma mulher afghanista africana da grande cidade. ...doch immer wieder Morddrohungen durch Islamisten, Anschläge. Ihr Vater und Großvater wurden von Dschihadisten getötet. Am... ... ... Margarina Delícia, que é a única margarina do Brasil que leva creme de leite. Então, todo o prato fica muito mais gostoso, muito mais saboroso. Margarina Delícia E esses presentes são para o meu senhor Exaúdo. Jacó está a caminho. Agora vai. Jacó, você vai dizer exatamente a mesma coisa. Quando o seu... A questão de ciência, Paulo Almeida, elogia a criação. De todos, minha querida. A questão de ciência, Paulo Almeida, elogia a criação. A questão de ciência, Paulo Almeida. A questão de ciência, Paulo Almeida. A questão de ciência, Paulo Almeida.